Eu vou falar Opa Botava o sobrinho, Lebo Botava o sobrinho, como chama ele, como chama? Henrique Henrique? Nossa Nossa, não saiu, rapaz. Responsável. Pronta, o Dino só apronta. Dino, não fude ela. Para, Dino. Pronto, morreu, o Dino morreu. Morreu o Dino. Morreu na bala, morreu na bala. Explode, explode. Vem pra cá. Oi, irmão. Tudo bem. Nossa, o Dino é de um jeito. Deixe a Dino! Deixe ela, Dino!